Olá, muito prazer, eu sou o Richard, sou analista de investimentos aqui da Empiricus, responsável pela nossa cobertura de tecnologia, e vim aqui comentar um pouquinho pra vocês sobre os resultados da Netflix, que foram divulgados ontem à noite lá nos Estados Unidos. No pregão noturno as ações chegaram a subir mais de 14%, pouco antes de eu dar o play aqui pra gravar pra você, a ação tava subindo um pouquinho mais de 12% ali no pre-market lá nos Estados Unidos, né? O que é um grande alívio pros acionistas, pro CEO e fundador da Netflix, que até comentou ontem, né, no call de resultados que, graças a Deus, paramos de encolher, né? E agora em diante a gente vai voltar a crescer. Nos últimos três trimestres, pra quem se lembra, né, a ação da Netflix chegou a cair mais de 20% depois das divulgações dos resultados, que mostrava uma desaceleração tanto no número de usuários, quanto o aumento na taxa de cancelamento, e trouxe muitas dúvidas, né, pra tese de investimentos, principalmente se a empresa conseguiria manter essa base, manter o seu pricing power no ambiente aí que a gente vê, né, de inflação elevada e um pouco de desaceleração econômica. Bom, o que os números da Netflix mostraram nesse último trimestre foi que sim, a empresa conseguiu voltar a crescer, não foram taxas de crescimento absurdas, né, a receita da Netflix cresceu pouco mais de 5% na comparação anual, veio um pouquinho acima do esperado pelo mercado, porém, parou de encolher, o que já serviu como um grande alívio aí pros investidores. A quantidade de usuários da Netflix também voltou a crescer nesse trimestre, somou cerca de 223 milhões de usuários aí ao redor do mundo, e pro próximo trimestre, agora o quarto trimestre fiscal deles, eles esperam adicionar mais 4,5 milhões de usuários. Esse número é importante, ele tá à frente das estimativas do mercado, que eram cerca de 4,3 milhões, porém, ainda é bem abaixo da média de crescimento que a Netflix vinha apresentando nos quarto trimestre dos últimos cinco anos. Essa média, pelo que eu fiz de contas aqui ontem à noite, tá em torno de 8 ou 8,2 milhões ali de usuários adicionados no final do ano fiscal, né, então ainda estamos num ritmo de crescimento bem abaixo do esperado. Interessante notar que a Netflix teve mais um trimestre consecutivo, terceiro de geração de caixa positivo, então o free cash flow da Netflix foi de pouco mais de 400 milhões de dólares nesse trimestre, ainda se a gente comparar com o tamanho do budget que ela investe na produção de novos shows e conteúdos no geral, ainda não é uma margem das mais interessantes, né, que faz crescer o olho aí do acionista, porém, é um sinal excelente de que ela não queima mais caixa, inclusive eles fizeram questão aí de alfinetar os concorrentes, né, de acordo com o CFO da Netflix aí, pelas estimativas deles, né, todos os concorrentes produzem juntos um prejuízo operacional na casa de 10 bilhões de dólares, enquanto a Netflix tá ali rodando consistentemente num lucro operacional entre 5 e 6 bilhões de dólares. Então, passar essa mensagem pro mercado, né, de que temos escala e também temos lucratividade. E aí a nossa opinião aqui nesse momento, né, a Netflix não está em nenhuma das nossas carteiras internacionais, nem nas nossas carteiras mais especulativas, nem no nosso principal portfólio aqui, que é o Money Rider Head Fund, onde agora na abertura, né, a ação deve sair aí negociada entre 115 e 117 bilhões de dólares, o que vai colocar a ação da Netflix negociando a pouco mais de 25 vezes lucro pros próximos 12 meses. Esse é um múltiplo relativamente barato pela história da Netflix, porém, na nossa opinião, bastante caro se considerar o que a empresa tem entregue de crescimento. A Netflix tá crescendo em torno de um dígito médio, ali, 25, 6% ao ano e tá sofrendo bastante com o impacto do dólar forte, né, a maior parte das receitas da Netflix vem das suas operações no mundo inteiro e quando o dólar se fortalece contra essas moedas, a hora que ele vai reconhecer ali o ganho contábil, ele tem essa perda cambial ali, né, a gente estima em torno de 9% o impacto nesse último trimestre. A partir agora do quarto trimestre, a Netflix implementa também o seu modelo de advertisement, né, bastante esperado aí pelo mercado, vai ter um tiering que você vai pagar entre 20% e 40% a menos do que o plano mais barato atualmente e a Netflix vai colocar até 5 minutos de anúncio pra cada uma hora de conteúdo que você consumir. A expectativa de todos eles é que seja bastante acretivo em termos de lucro por ação aí no tempo esse novo plano de advertisement. Isso é o que a gente ainda precisa ver e comprovar nos próximos trimestres. Bom, é isso, um resumão pra você aí do que rolou no resultado da Netflix, já estão subindo bastante agora no pre-market. Um bom pregão a todos! Um bom pregão a todos!